A CIDADE NO BRASIL Sede Fome E agora o meu povo luta entre si Acho que 5 milhões de dólares iam fazer a diferença É, e é por isso que eu estou competindo Eu nunca pensei no que significaria vencer para as outras pessoas Apenas no que significa para mim Ninguém está me seguindo Ótimo O que está acontecendo? Temos que conversar, Zed 36 É tarde demais para acudir nomes agora Já sabem o que andei fazendo Não sirvo mais para vocês Eu decido se você não serve mais Você continuará trabalhando para nós enquanto nos for útil Está na hora de planejar sua próxima jogada, Zed 36 Descobriu o perigo que estava à sua espera, Katyn? Pensei que tinha encontrado o anel e percebi que estava errado Só que eu queria tanto encontrá-lo e vencer... vencer a corrida Esse é o grande perigo Ver só o que você quer E não a verdade Eu quero vencer, sim Não só por mim, mas também para conseguir o dinheiro que o nosso povo precisa Nosso povo não precisa do que é seu, mas de você Eles precisam que você os lidere É por isso que veio aqui? Para me dizer isso? É você que está dizendo isso? Pilotos da Corrida Mundial, liguem seus motores Vamos lá, Alec Marty, vamos pegar essa onda Aí, agora que Kurt saiu da corrida Talvez consiga que ele te ajude a vencer Ei, eu não preciso de trapaça para vencer Sossega, Marty Tá, foi só uma brincadeirinha Kurt e Mark são irmãos É, para mim ele não é um irmão Peguei Informe a situação, Zed 36 Eles entraram na pista agora, Galore Olha, eu sei onde o próximo portal está Se eu conseguir chegar na frente deles Você não estará sozinho Esses dois pilotos clico atravessarão o portal com você Garantirão que você chegue primeiro ao final da via 35 Eu não preciso de ajuda para vencer Eu decido do que você precisa Não sei, é isso Não sei Eu estou tez Não sei Obrigado.